Pessoal, a União Europeia passou uma lei que obriga, a partir de 2024, celulares que não tenham carregador tipo USB-C. Ou seja, isso basicamente é um golpe para a Apple. A Apple que usa o Lightning Connector da Apple, que é esse outro aqui, ela vai ter que trocar o carregador do celular dela. Vamos entender o que vai acontecer. Essa notícia foi sugerida por Maximiano, Escaloa Loba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Eu sei, isso aqui não tem nada a ver com segurança da informação, mas o padrão que existe aqui é um padrão importante, inclusive, em segurança da informação e tem a ver com padronização versus inovação. O que acontece? A gente pode imaginar assim que, ah, faz todo sentido ter um carregador só. Melhor para todo mundo. Você, como eu, eu tenho celulares Samsung também, de outras marcas, então eu acabo tendo aqui em casa carregadores de um tipo, carregadores da Apple, porque o meu celular principal é um Apple. Então tem um monte de carregador para tudo quanto é lado. E isso é um problema, porque você esquece um carregador, ou enfim, certamente é melhor para todo mundo se tiver um único tipo de carregador. Fica mais fácil da pessoa compartilhar o carregador dela, ou nos lugares lá nos aeroportos que tem aquelas ilhas de conexão, você passa a ter só conexões de um tipo. A padronização sempre traz um ganho no mercado. Porém, é preciso levar em conta que a padronização traz algo de ruim também, que é matar a inovação. Por exemplo, uma coisa que está padronizada há bastante tempo, mas mesmo assim o pessoal continua mudando de vez em quando, é a questão das tomadas. Tomadas de energia elétrica em casa, a gente tem um padrão que inclusive aqui no Brasil foi muito criticado, eu particularmente fui contra aquele padrão novo de tomada aqui no Brasil, acho que não tinha nada que padronizar aquilo do jeito que foi, com um padrão pouco usado no mundo. Praticamente tudo que você compra, você precisa agora ter um adaptador, e não sei o que lá, deu uma dor de cabeça para um monte de gente, um monte de ganho, a troco de nada, porque você tem que trocar tomada, trocar adaptador, comprar adaptador, isso não gera vantagem nenhuma para ninguém. Mas enfim, só que você decidir por uma tecnologia, por um formato de adaptador, você está diminuindo a possibilidade de você ter inovações nisso daí. Por exemplo, pega a tomada inglesa. A tomada inglesa é muito mais segura que a tomada brasileira, ela tem uma série de coisas ali, ela tem um fusível na própria tomada e coisa e tal, ela é toda diferentona, não tem nem como usar, nem perto da brasileira. Enfim, o fato é esse, quando você padroniza uma coisa, é algo positivo, é algo que funciona bem para todo mundo, mas no final das contas, isso pode bloquear a inovação. E é justamente esse ponto que o pessoal da Apple faz nesse caso. Ok, você botar todo mundo no USB-C, você pode falar assim, ah, mas tudo bem, o USB-C dá para você fazer qualquer coisa com o USB-C, dá para ligar no headphone, dá para ligar em um monte de lugar, tem um monte de opções para você ligar em um monte de coisas, não tem por que você exigir mais do que isso. Mas meu amigo, inovação é inovação, sempre pode ter uma coisa a mais, pode ter alguma coisa que foi descoberta, além daquilo que dá para fazer usando o USB-C. E no momento que você padroniza isso para o padrão USB-C, acabou, não tem como a pessoa inovar. Se tiver uma ideia genial lá no pessoal da Apple de fazer alguma coisa diferente, ele não vai poder fazer mais, porque o mais provável nesse caso é que a Apple migre de vez para o USB-C. E veja, por que a Apple é resistente a migrar para o USB-C? Existem algumas lendas nessa história, mas são lendas com base na realidade. A Apple cobra se você desenvolver algum produto usando essa interface dele. Ela cobra um dinheirinho ali, então qualquer produto que usa essa interface da Apple, ele tem que pagar royalties para a Apple, e é coisa de 4 reais ou 4 dólares pago para a Apple. Não é uma coisa muito cara, mas para para pensar. Se você desenvolve um fone de ouvido usando isso daí, cada fone de ouvido que você vender, você vai ter que pagar 4 reais para a Apple, porque você usa essa interface da Apple, que é proprietária e coisa e tal. Por outro lado, a USB-C é código aberto, ela é um padrão universal, então você não paga royalties para ninguém nesse caso. Seria um ponto de divergência da Apple, mas o que ela coloca é justamente isso, é a questão diversidade versus padronização. Quando que uma indústria está já madura o suficiente para padronizar? Porque essa é a questão. Quando começou a energia elétrica, tinha plugues de tudo quanto é tipo, o pessoal estava buscando uma forma de fazer um bom plugue, ninguém sabia direito e coisa e tal, mas chegou num ponto que todo mundo viu que não é plugue de tomada, vai ser sempre mais ou menos assim mesmo, então vamos fechar nesse padrão de plugue que é o que a gente tem hoje mais ou menos. Carregador de celular começou da mesma forma. Vocês lembram? No início dos celulares tinha carregador de tudo quanto é tipo. Tinha uns que era redondinho, grossinho, outro era redondinho, mais fininho, tinha outro que era chatozinho, tinha outro que era de um jeito, outro era do outro. Tinha praticamente cada empresa de celular, cada modelo, às vezes, da empresa, tinha um carregador diferente. Era um para cada carregador, para cada celular, praticamente. Com o tempo, a indústria, naturalmente, ela vai já concentrando em alguns padrões. E, ultimamente, o padrão extraoficial, não foi nada decidido para o governo, mas a maior parte das empresas decidiu por esse padrão, é justamente o SBC. E, inclusive, existem já projetos da Apple para migrar para o SBC. Isso foi um dos motivos pelos quais a Apple não queria essa mudança, ela brigou contra isso até o último momento, mas já existe projeto para a Apple adotar o SBC também. E, provavelmente, em algum modelo antes de 2024, ela deve migrar os modelos dela para o SBC. E vai aproveitar e migrar no mundo todo, porque não vale a pena fazer uma linha de produção para os Estados Unidos com o modelo atual e outra para a Europa com o SBC. É melhor botar tudo com o SBC de um jeito só para o mundo todo. Agora, o grande problema aqui é exatamente esse. Será que essa tecnologia já está evoluído bastante para a gente poder dizer com certeza que não, o SBC é o melhor e vai ser isso daí e vamos parar por aqui? Não vai ter mais inovação, porque para para pensar. No momento que você fecha um padrão, agora, se você teve uma ideia genial, uma visão bacana para caramba de uma outra coisa que você poderia fazer ali com aquele plug, não sei, alguma coisa de... a prova d'água, sei lá, alguma coisa assim, você não pode mais fazer, porque agora o padrão é o SBC, não pode mais mexer nisso daí, né? E é nisso que eu falo que eu tenho um certo receio dessas decisões de governo. A indústria, ela naturalmente caminha para... ela converge naturalmente para a união de padrões, para a definição de padrões. É melhor para todo mundo, é melhor para a Apple também. Isso iria acabar acontecendo naturalmente em algum momento por pura pressão econômica. O fato de ter sido forçado pelo governo da comunidade europeia me deixa meio preocupado, porque pode ser uma coisa precipitada para esse tipo de ação, né? E bom, aí é o ponto que eu acho interessante trazer isso também para a indústria de desenvolvimento. Você sabe, os desenvolvedores de software, hoje em dia, você tem que lidar com um monte de situações desse tipo, porque você tem padrões que você precisa obedecer e outros padrões, e outras coisas que não tem muita padronização, justamente porque aquela tecnologia, aquela indústria não está ainda madura o suficiente nisso daqui. No início, quando começaram os computadores pessoais, você tinha diversos sistemas operacionais, os mais diferentes, e era um inferno desenvolver, porque qual o sistema que você vai tomar como base, coisa e tal. Hoje em dia, não tem muita diferença, é Linux, Windows, Mac OS, alguma coisa do Mac OS, mas assim, o grosso deles é mais ou menos a mesma coisa, você já tem uma padronização no mercado cada vez maior, e também com relação às funções de segurança, isso repara como tende a padronização também, a gente tem um monte de funções de segurança que são meio que padronizadas hoje em dia, a questão de autenticação, assinatura digital e coisa e tal, isso tudo durante uma fase da indústria, do desenvolvimento de software, eram coisas abertas, as pessoas buscavam a melhor decisão por si só, e no final das contas, isso vai fechando e chegando a uma padronização. Então, o ponto central aqui é, do que eu conheço de segurança da informação, dos procedimentos de autenticação, registro de auditoria, assinatura digital e coisa e tal, padronização é ótimo. Se você tiver uma função já pronta para fazer esse tipo de coisa, dentro do padrão, use essa função, é muito melhor do que você tentar inventar alguma coisa nova, você pode até achar que a sua função tem algo bacana adicional, uma inovação e coisa e tal, mas o fato é que o risco de você colocar alguma coisa com problemas de segurança é muito maior do que do outro lado. Mas, de novo, eu também sou contra o negócio de obrigatoriedade, eu acho que obrigar as pessoas é errado, justamente porque inibe a inovação. A inovação, no final das contas, é uma coisa boa, desde que feita de forma responsável, desde que feita com cuidado, é algo que pode agregar no futuro sim. Vamos ver. Eu acho que com essa aprovação, o mais certo é que a Apple vai chorar, vai chorar, vai brigar, mas vai acabar usando o SBC mesmo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. aqui e está aqui no nosso site. Vamos lá. Vamos lá.